Como jornalista, o que você achou, Débora? Ó, vou dar minha opinião. Eu achei que o Ciro Gomes teve mais espaço pra justamente defender propostas, falar do plano de governo dele. Foram perguntas mais amenas, teve um tom facial, porque eu gosto daquela coisa do que o corpo fala, muito mais amistoso, parece mais amigar, um sorrisinho mais leve. E com o Bolsonaro foi mais faca tramontina, né? Foi uma coisa mais de colocar contra a parede, fazer com que ele assumisse um compromisso em relação também às urnas eletrônicas, se colocando ali mais num pedestal de cima pra baixo. É a minha leitura como jornalista, como telespectadora, em meio a essas tretas políticas. Ok. Professor João, o que o senhor achou? Achou que a postura foi diferente ou não? Eu acredito que foi prejudicial pro Ciro Gomes até essa postura, sabe? Eu acredito que ao apresentar críticas ou apresentar... Por exemplo, poderia ter perguntado por que ele mudou tanto de partido ao longo dos anos, né? Por que ele participou de tantos governos, mas no final da última eleição, por exemplo, com o Haddad, ele foi pra França, né? Que é uma crítica bastante contundente. Acredito que a forma como foi conduzida pro Ciro Gomes foi prejudicial pra ele mesmo, porque ele saiu dos holofotes porque ele não se sentiu pressionado a hora nenhuma, quer dizer, na hora nenhuma não, mas em poucos momentos ele se sentiu pressionado, de fato, por apresentar, arregaçar as mangas e defender suas ideias com unhas e dentes. Acredito que essa defesa bastante eufórica das suas ideias faz parte do jogo político, democrático, e acredito que a sociedade brasileira tem acompanhado esses debates, né? Infelizmente, na última eleição, o Bolsonaro não participou desses debates, mas foi muito bom ele ter participado desse debate, porque mostra, de fato, que temos incorporado o jogo democrático dos discursos, a análise do discurso e a sua representação em relação à sociedade. O Zé Zvara, o professor João acabou de proferir outra fake news, né? O quê? Ele disse que o Bolsonaro não participou dos debates na eleição passada. Do Jornal Nacional. Ele participou, inclusive, no Jornal Nacional na eleição passada. Ah, é verdade, participou, desculpa. Mas também, a gente está banalizando demais fake news, né? Na verdade, foi um lapso dele, ele participou. E foi uma entrevista histórica, ele falou do kit gay, falou sobre vários outros assuntos. Foi uma entrevista emblemática. Eu quero dizer, inclusive, que eu sou contra o uso desse termo fake news. Eu uso, é porque eles estão usando. De ironia. Exatamente. De ironia. Exatamente. Agora, eu queria chamar a atenção para um fato. Até o Bolsonaro usou na entrevista. Exatamente, né? Agora, Rafael, por qual razão o William Bonner e a Renata Vasconcelos trataram o Ciro Gomes de forma tão amena e o Bolsonaro de maneira tão agressiva? Nós temos que refletir sobre as motivações dessas pessoas, né? E aqui vocês dois concordam nesse aspecto. E eu concordo com o professor, ele foi inteligente. Foi ruim para o Ciro a entrevista. Eu também concordo. Foi ruim. Eu também concordo. Por quê? É entrevista chata, entrevista, sabe, que eu acho que não leva a lugar nenhum. Exatamente. Porque numa entrevista daquela, você tem que ser confrontado mesmo. Então, o que acontece? É muito evidente para quem está assistindo que a Rede Globo hoje quer ela tirar o presidente da República. Ela não está mais fazendo jornalismo. Ela está fazendo militância política, parcial. E por quê, Rafael? Você imagina, Rafael, que a Rede Globo faturava com o governo federal de recursos públicos quase um bilhão de reais por ano. Durante o governo Bolsonaro, isso caiu para algo próximo de 40, 50 milhões por ano. Então, você imagina o ódio que essas pessoas têm do presidente. Isso ficou visível na face dos jornalistas, especialmente da Renata Vasconcelos, sabe? Você vê que ela está com ódio do presidente. E quem tem ódio? Isso não é verdade. E quem tem ódio? Hoje o investimento do governo federal com a Globo é altíssimo. E voltou aos patamares do governo PT. Quais são os números? Isso é falso, tá, Rafael? Isso é falso. O comparativo. Isso é falso. Mas diminuiu. Diminuiu bastante. Mas não a 40 milhões de reais. Isso é falso. Hoje é impossível você falar que a Globo só recebe a 40 milhões de reais. Infelizmente, o tempo acabou.